. Olha só, Zé, nossa equipe agora chega aqui no Alto de Coutos, em formação de traficantes nesse momento aqui. Os policiais foram chamados de última hora para apeligar aqui essa situação. Nossa equipe vai junto aqui com os guerreiros, a 18ª CIPM. Os policiais secaram toda a região aqui, o combate ao tráfico de drogas, a nossa equipe vai acompanhando aqui a polícia. Polícia abordou ali, o rapaz vai correr. A polícia já deu voz ali para dois. Tentaram fugir quando a polícia chegou, vamos saber o que está acontecendo aqui. . 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 Mais de 20 pessoas nesse momento aqui na parede. A polícia cercou toda a região. Todo mundo agora vai ser abordado. É a Cordinha de Caranguejo aqui no Alto de Coutos. Nesse momento a polícia vai revistando essa galera toda aqui. Mostra aqui, Jaime. São mais de 20 pessoas. Trabalho preventivo aqui dos guerreiros. O local dominado pelo tráfico. O policial pediu pra parar aqui um pouquinho. A gente vai se esconder aqui embaixo. A gente vai ter que se esconder aqui embaixo, que é um local difícil. O policial pede apoio nesse momento. O policial vai passando aqui agora. Mostra aqui pra ter que aguardar um pouco aqui, que é um local de difícil acesso. É um local bastante perigoso. É tiro! É tiro, Zé! É tiro, Zé! É tiro! Tô atirando na polícia. Corre, corre! Se abaixa, Jaime! Tô atirando na polícia! A gente vai seguindo aqui. Atiraram na polícia. Se abaixa aí. Se abaixa. Um local de difícil acesso. Atiraram na polícia. Os policiais vão atrás desses homens agora. A gente vai seguindo aqui a polícia. Agora tá de força. Um local sem iluminação nenhuma. Atiraram na polícia. Atiraram na polícia, Zé. Olha, esse é o trabalho da polícia aí no subúrbio. Desde a chegada do Major Gerson, dos homens da polícia militar, mudou a cara do subúrbio. Porque no subúrbio tem pessoas de bem que trabalham. A família de bem, a senhora, a mãe, o papai, precisa sair cedo. Então, vagabundagem, essa área aí, ó, vaza, velho. Vaza porque a polícia tá aí dentro. Olha aí. O policial pede apoio nesse momento do policial. Vai passando aqui agora. Se o copo tá lá. Posso aqui pra ter que aguardar um pouco aqui, que o local de difícil acesso é um local bastante perigoso. É tiro! É tiro, Zé! É tiro, Zé! É tiro! Tô atirando na polícia. Corre, corre, se abaixa, Jaime. Tô atirando na polícia. A gente vai seguindo aqui. Atiraram na polícia. Se abaixa aí, se abaixa. No local de difícil acesso, atiraram na polícia. Os policiais vão atrás desse lugar. Essa aí, governador, é a polícia que a gente quer. Ostensivo. Brilhante. Pra cima. Não deixando os caras dominar. Aliás, uma pergunta que eu tenho a fazer ao comandante da polícia militar. Diz que depois da morte do Riquelme, ali em Santa Cruz, e no Nordeste de Amaralina, a polícia militar, rondeste, choque, está proibida de subir no Nordeste, porque os banidos estão armados. Diz que a polícia não sobe mais no Nordeste. Eu quero saber da polícia militar, do Coronel Baqueiro, do FITA, e manda uma mensagem aí, falando isso. Pode responder através do site. Se é verdade, se os traficantes proibiram a subida da polícia militar no Nordeste de Amaralina, devido à morte do traficante Riquelme. Quero aproveitar aqui e mandar um abração pro Coronel, o meu amigo Capitão Ricardo Passos. Aliás, a promoção dele já passou da hora. O Coronel Mascarenha poderia dar um presente a esse brilhante oficial, o Capitão Ricardo Passos, fazendo aniversário agora, hoje, e comemorando com a tropa. O problema é que o Capitão Ricardo Passos não solta um real nem pra comprar banana. Veja esse recado aí. Boa tarde. Você que está em casa assistindo Se Liga Bocão, venha conferir toda a linha 2011 aqui na Asa Motocenter, por apenas um real de entrada. Eu lhe disse, um real de entrada. Nós, equipe campeã, estamos esperando por você. Você que tem a sua moto semi-nova, traga. Nós fazemos a melhor avaliação do mercado. Eu lhe disse, a melhor avaliação do mercado. Venha conferir. Hoje, pra um ser humano, hoje, obter um bem material, ele tem que lutar, né? Tem que lutar um mês, dois meses. Hoje, a obesidade é considerada um mal. E para combater, eu tenho os três grandes auxiliares. A prática de exercícios, uma alimentação saudável e Lipomax. Lipomax é um suplemento que auxilia na redução de peso. As cápsulas de Lipomax, depois de ingeridas, transformam-se num gel que atrai e captura a gordura dos alimentos. Com Lipomax, você ainda ganha um avançado programa de dietas e exercícios físicos.